Dando continuidade ao programa Arte na Rede com Caterine Beltrão, e hoje tendo nosso convidado o artista plástico Felga de Moraes, vamos continuar também o nosso assunto que começou muito bem, inclusive, mas dessa vez vamos falar sobre os cenários, as belezas de cenários que o Felga fez. Vamos lá, Felga. Bem, essa brincadeira de me envolver no Carnaval, Natal, isso terminou no seguinte, 25 ornamentações de Carnaval para Nova Friburgo durante vários governos, mas aí isso trouxe ornamentação Bojardim, Cordeiro, Catagalo, Cabo do Abá, Trajane de Moraes, Terezópolis, eu fui até Marataíze. Eu não, eles vieram aqui me pedir. Foram lá para Espírito Santo, então? Fui até Marataíze. Conclusão, aí fiz decorações para Clube de Xadês, Sociedade Esportiva. Chegou uma época em que toda a região, o Carnaval da região, estava baseado em cima do meu trabalho. E com isso trouxe também pedidos para exposições agropecuárias e a parte de cenografias, festas, festas da cerveja, mais festas, fui eu que fiz a primeira decoração. Depois, seis ou sete festas da cerveja típica, fui eu que fiz a montagem daquilo tudo, né? E misturado a isso, cenografias, teatrais, na época o Grupo Gamba, Jaburu, fizemos lá o assalto, algumas peças, e eu sempre quebrando o galho, porque não tinha quem fizesse esse tipo de trabalho, né? E me envolvi em cenografia para a balé da Regina Wilk, um disco guardou que voava do lado para o outro, eu tinha que me virar, botar corda para todo lado, show do Francis, musicais, né? E todo tipo de cenografia que precisava acabava sobrando para mim e eu sempre fiz de boa vontade, porque estava atendendo os amigos da minha cidade, a Nova Friburgo, né? E dediquei grande parte da minha vida a todos esses eventos comemorativos, né? Até partir para exposições internacionais de pintura, de tudo, fui para a Suíça, fui para a Suécia, fui para a Alemanha, fui para a Barcelona, sempre na área cultural, levando a nossa cultura, levando a bandeira de Friburgo, a bandeira do Brasil, quer dizer, eu sempre me envolvi muito com a cidade, com a nossa cultura, com os nossos eventos. Isso é maravilhoso. E a minha vida foi toda ela dedicada a fazer um trabalho cultural, sempre em nome de Nova Friburgo, colocando o Brasil acima de tudo. Beleza, que espetáculo! Agora você vai ter que falar do Centro de Arte. O Centro de Arte foi uma época em que, olha aí a Cabarros, contratou uma firma e fazia uma reforma. E a reforma foi aquela reforma geral, né? Pintou as paredes. Na época, o Heróto tinha colocado um forro e tirou aquela beleza do purão e a gente descobriu que a gente tinha uma coisa bonita, mandamos arrancar aquilo tudo. Trabalhei eu, Jaburu, Manel Bicudo, ele curti. Depois, durante meses, graciosamente, a parte da noite, ele entrava a noite aí dentro e demos aquele acabamento. Fizemos uma iluminação adequada, porque antigamente era luz fluorescente, a gente colocou aquele refletor em vinho. Não dá a ver, não é? Enfim, dentro de... E a gente fez um barzinho, carreguei as coisas na casa da minha mãe para poder montar um barzinho lá no fundo. Consegui uma ambulância da prefeitura para transportar as plantas, para enfeitar aquilo. Ficou isso, fiquei imaginando as plantas chegando. E a gente fez aquilo tudo com o maior carinho. A ponta da secretária de Educação na época, Regina Lélia, falou, poxa, estou com vergonha de ver vocês trabalhando aqui a noite inteira. Falei, não, não, nós estamos ajudando a nossa cidade. E inauguramos na época com a presença do Heróto, que foi o que deu início ao Centro de Arte, a presença do Alencar Barroso, fizemos uma nova placa, que jogaram fora, porque não era de bronze, era de madeira. Mas ia ficar no tempo? Ia ficar no tempo? Dentro do... Não é um problema. Dentro do purão. Mas o Friburgo tem essas coisas, não é? É, tem. E trabalhamos como nunca na época, o centro, o purão da arte, antigo centro de arte, passou a ser o purão da arte. Nós fizemos um trabalho, ficava na calçada, passava um casal, e o pai, o pai, jogava a força lá para dentro, porque deixou de ser um evento para a elite, que foi feito no início, e passou, transformamos em uma coisa muito popular, exposições de pintura, de desenho, peças teatrais, lançamento de livro, trabalhamos anos ali para levantar aquele espaço. Infelizmente, a coisa acabou, desgringolou, e as pessoas me cobram na rua, eu falo, não, eu espero que um prefeito aí tenha a sensibilidade de ver que é um ponto muito bom, central, um purão da arte, que tenha um mini teatro. É, mais central é impossível, não é? E que as pessoas precisam. Eu, antes de expor em vários países da Europa, eu expus ali, era o espaço que eu tinha na época, fantástico. e é um espaço bonito, grande, inclusive. E os artistas precisam de começar em algum lugar, daqui da cidade, para mostrar. Tem lá a galeria da Energiza, mas é pequenininha, é uma coisa menor. É menor. Quer dizer, o purão da arte, o centro de arte, está fazendo muita falta, não sei por que até hoje não foi reativado, conforme nós reativamos num passado um pouco mais distante. Infelizmente, hoje eu não posso mais fazer o que eu fiz na época, não tenho esse tempo mais, mas estou aí até para colaborar, se for o caso, para que a gente volte a dar ao purão da arte, ao centro de arte, o glamour, que ele já teve no passado, com certeza teria no momento e seria um ótimo futuro para os artistas que estão aí. É, quando a pessoa ou, enfim, o grupo de pessoas quer, a coisa acontece. Qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer nível, seja na arte, seja na saúde, seja na educação, o negócio é querer. O problema é o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Claro. É preciso uma união. Eu sempre trabalhei com os amigos, com as empresas particulares, nunca usei dinheiro público, nenhum, e nada na minha vida, minhas exposições, foi toda por minha conta, me virei sozinho, não tive ajuda nenhuma. Fiz sozinho, tive ajuda dos meus amigos. Perfeito. Os funcionários que trabalhavam comigo na prefeitura, na época, à noite, iam bordar em casa para poder me ajudar, para poder ir para a Suíça a primeira vez, quer dizer, eu sempre contei com a colaboração de amigos. Então, se os amigos, se as pessoas que realmente gostam de se unirem, em prol de uma coisa importante que é a nossa cultura, com certeza, isso vai voltar a ser o que era. Com certeza. E o melhor ainda, se Deus quiser. Com certeza, concordo com você, é claro que eu não tenho a sua vivência aqui nem na cidade e nem no centro, mas eu peguei ainda o centro funcionando com algumas exposições que eu cheguei a ver e o que eu lembro é que era muito bonito, muito bonito e não somente aquele lugar, mas também havia, não sei como é que está agora, mas havia um auditório também para poder assistir as peças, enfim. Infelizmente, esses assuntos de teatro, lançamento de livro, de exposições, é uma coisa muito ampla, precisaria muito tempo para eu falar sobre tudo que foi feito, como era feito, mas pode ter certeza que tudo era muito bem feito, feito com muita amor e tudo funcionou muito bem. Peças maravilhosas, lançamento de livros maravilhosos, trouxemos aqui o Macalé para fazer show, peças do Rio de Janeiro, lançamento de livro de Friburguense, exposições maravilhosas. É um centro de arte. É um centro de arte. Eu já falo aí sempre que é a única coisa que é capaz de agrupar todos os membros de uma sociedade é a arte. Porque tem arte em todo lugar. A arte é universal. Bom, gente, vocês estão vendo, que maravilha, a arte está em todo lugar, coisa que o Felga fala, coisa que eu falo e que muita gente fala, e temos que fazer. E quem está podendo fazer, faz. Vamos parar um pouquinho por aqui e daqui a pouquinho a gente vai para o terceiro bloco. Até já!